Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nete do canal Nete Moreira Estou hoje no Shopping Rio Sul Comecei como eu fiz no Norte Shopping Começando por cima Pra mostrar pra vocês Há pedidos, né pessoal? Pediram pra que eu viesse aqui Pedido é uma ordem Aqui estou eu, subindo a escada Então pessoal, aqui É menor Tá? Mas, porém, bonito Tá? Olha de cima A roda gigante É pequena Peguei um horário que não tem muita gente Pra mostrar pra vocês a decoração Como disse pra vocês que eu amo Gente, é apaixonante A árvore aqui de cima Para baixo De cima Para baixo Está cheio de... Tem bastante pessoas Cheio, cheio Não tem bastante pessoas Deixando claro pra vocês Que hoje é um dia de semana Mas no Shopping tem gente, né pessoal? Olha só que lindo A roda gigante daqui É bem fofo Bem lindo É isso pessoal Olha Muito... Muito colorido Muito tudo Esse teto ali, ó Lindo Eu vou mostrar pra vocês Aqui de cima Pois é o que é isso Se estiverem gostando Já deixe o like E comentário Se inscreva no canal Com o sininho Pra receber as notificações Assim que eu postar um vídeo Pessoal É o sininho O sininho é importante, né? Recebe as notificações E o like É importante pro YouTube Perceber Que meu trabalho É importante Que vocês estão gostando Tá bom pessoal? Não esqueça o seu joinha E esse Continua ainda aqui em cima Como promessa Se é dívida Estou eu aqui Mostrando pra vocês De outro ângulo Estou mostrando aqui Em cima De todos os ângulos Tá? Pra vocês verem E Vou descer agora Pra continuar mostrando Vai ser um vídeo curto Pessoal Porque É pequeno o espaço Porém bonito Já estou aqui embaixo Pra mostrar pra vocês Então pessoal Continuando aqui Encontrei um pessoal Estava conversando Sobre um outro vídeo Eu vou mostrar Pra vocês A rena Aqui tem a rena Pessoal Muito importante Vocês verem Então pessoal Aí ó A gente quer ver A gente não ir A gente não ir Só um minutinho As crianças estão aqui Tá esperando pra ver Né meu amor Continua pessoal Tem o trenol Colocam as crianças Pra andar no trenol Tá? Olha só Então pessoal É isso Aqui tá o trenol Aí bota as criancinhas Né? A rena Puxando o trenol Olha que coisa linda As crianças gostam muito Os adultos também Vai lá Meu Deus Que coisa mais linda Olha os presentes Criança sobe aqui Senta no trenol E é puxado Pela rena Do papai noel Aqui dentro Pessoal também Tem aí onde Pessoal As crianças entram Pra brincar com o urso Tem os ursos Olha o céu De blusinhas Pessoal Olha o urso Se movimentando E as crianças Estão brincando Com isso aqui dentro É dentro da árvore Isso pessoal Abaixo Aproveitei que as crianças Saem um pouquinho Pra gravar aqui embaixo Aqui pessoal As crianças tiram fotos Fica lindo Então pessoal Aqui é o presente O ursinho Dando o presente Olha Eu gosto muito Eu gosto muito disso Né gente Já deixa o like E comentário Pessoal O que vocês estão Estão assistindo Dos meus vídeos De Natal Esse aqui Eu acho que será No shopping Será o último Estou viajando Não vai dar Pra fazer mais Só se eu encontrar Em outros lugares Tá pessoal Dá essa força aí Então é isso Gosto muito Gosto muito De Natal Olha esse aqui Ganhou o presente Olha Tá todo Fazendo pirracinho O ursinho Olha que fofinho Nos movimentamos Com os presentes Os presentes Ai pessoal Olá meu povo Como diz Tem gente que fala Meu povo É um povo lindo Que segue a gente A gente tem que falar Povo lindo Povo abençoado Que nos dá Apoio nesses momentos Temos mais É que mostrar Coisas bonitas Que tenha Momentos agradáveis Também Assim como eu estou Passando esse momento Aqui pra mostrar Pra vocês Que vocês possam Aproveitar Pessoal Isso aqui Esse espaço Aqui É Feliz Natal Deixe aqui A sua partilha De afeto Afinal Agradecer É uma arte Né pessoal Então é esse Aí as pessoas Vêm As crianças As adultas Quem quiser Deixa mensagem Nesses livros Olha só São livros E você deixa Mensagens De Natal Mensagens boas Gradáveis No Natal Pra subir Olha lá Já tem criança Lá Esse rio Mas aqui É só crianças No outro Lá no Norte Shop No Norte Shop No Norte Shop Os pais Podem viajar Pode entrar Com as crianças Aqui é só as crianças Porque aqui é menor Então pessoal Aqui você pode chegar E ficar à vontade Olhando Curtindo Esse espaço Maravilhoso Aqui Ai pessoal Tô encantada Lindo Natal Aqui no Pessoal Rio Sul Fica Em Botafogo Tá? No Rio de Janeiro No Shop Rio Sul E essa coisa Mais Linda Olha o Papai Noel E assim Eu vou ficando Espero que vocês Tenham gostado Não esquecendo Like Comentário Escrevam com o sininho Para receber notificação Vai dando aquela força Vamos chegar aos 3 mil Pessoal Agradeço a todos Que ficaram comigo Até agora E os que estão chegando Sejam todos Bem-vindos Vamos juntos Juntos somos Mais fortes Aquele abraço E até a próxima Se Deus assim Nos permitir Grande beijo Tchau pessoal Tchau tchau